E aí, galerinha? Hoje eu vou gravar pra vocês um vlog de explicação aí de algumas coisas, tipo evolução. E tô indo aqui na pista, vamos ver o que que rola, né? Se vocês gostarem do quadro aí, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e só bora por camisinha, porque o vlog é louco. Mil anos depois... Nossa, galera, aí a caminhadinha é boa, hein? Nossa, vai chegar na pista já aquecido, isso que é bom, né? Já fica aquecido se não mandar manobra é desculpa feia, sabe? Vamos lá, então, né? Hoje eu vou passar uns treinos aí, porque eu tô meio relaxado por causa dos vídeos, não tô treinando tanto. Então eu vou começar aí a fazer uma... Tipo, uns vídeos mais constantes, assim, treinando mesmo, sabe? Bom que a gente treina junto, a gente aprende junto. Uma dica aí pra vocês também. E só bora, galera. Tô chegando aqui na pista, vamos ver como é que tá. Chegando aqui na pista e como é que tá, ó. Olha as poções da água aí, ó. Galera, eu acho seriamente que alguém vem aqui na pista e molha ela, mano. Não é possível, porque... Ó, depois vocês falam aí, ó. Ah, cara, só seca a pista. Essa pista nunca tá seca. Aí, ó, acabei de chegar, olha lá. Tudo molhado, mano. Sempre tá molhado, não chove e molha, mano, essa pista aqui. Engraçado que... Aqui o nome do bairro é Lago Azul, então. Lago, Lago, Lago. Será que é referência? Será que elas estão minando no chão por causa do lugar? Não sei. Mistério total aí. Vamos, vamos. A gente consegue desfrondir, né? Véio, esses skatistas vão ficarem fazendo baterno, fazendo bagunça aí, mano. Aí, namorado, você já vai fazer? Eu vou encher de água lá. Vou pegar um balde d'água e vou alagar aquela pista. Quer ver só? Pera aí, meu namorado. Agora a gente vai arrumar um rodo. Bom dia. Vem? Será que o senhor poderia me emprestar um rodo pra me secar aqui a pista? Você espera um pouquinho? Espero. Pode passear lá. Pode passear ali ou é bom. Obrigado, hein? De verdade. É nóis, tamo junto. Fazer os bichinhos dar uma caminhada, né? Ah, o tiozinho foi passear com os cachorros, vai salvar. Bom, já tava pensando, não vou conseguir o rodo, né? Mas o senhor já tava saindo ali da casa e aí eu já pedi pra ele. Porque tá um pouco cedo e aí eu vou ficar chamando os outros na casa deles pra pedir o rodo é embaçado, né? Ele tem que estar com a cara de chuva, mas dá pra secar aqui essa parte de cima só pra fazer o treino de hoje. E é isso. Espera aí de voltar ali com os cachorros e tentar dar uma secadinha nas suas posturas aqui que ficou aqui, ó. E galera, adiantando um pouquinho aqui o treino, o esquema básico pra evolução mesmo é você treinar algo que você tem dificuldade. Então vamos supor, às vezes a gente não evolui muito no skate porque a gente fica meio que acomodado, tipo, mandando as mesmas manobras, sabe? Vamos supor, eu tenho flip e olho. Só mando flip e olho, tipo, eu não tento variar, não tento chuva, não tento outras tricks. E aí você acaba estagnando, tipo, acaba passando muitos anos mandando as mesmas manobras. Então, tipo, mesmo que seja chato que você possa tomar um rolinho, sair, mas é bom você treinar nem que as básicas, se não supor, tem dificuldade em chuva e rio. Começa treinando chuva e depois você vai pro rio, vai em etapas, sabe? Eu sempre começo a sessão mandando as básicas, então vou mandar elas ali pra vocês. Se liga! Porque ali são, tipo, a hierarquia de todas as outras manobras, você vai mandar, tipo, variar o chobit, frontside, backside, flip e rioflip. Porque a gente nunca vai ser bom em todas, então, tipo, a gente ou vai ser ruim no backside ou no frontside. Ou vai ser ruim no rio ou no flip, tá ligado? Então, tipo, é bom você treinar bastante essas, porque dessas vão surgir as outras que vão ficar mais difíceis ainda. Porque, vamos supor, se você tem dificuldade no rio e no backside, você não vai conseguir mandar um backside rio, um hard rio. Tipo, você vai ter muita dificuldade nessas manobras, então, tipo, você treinando já o rio vai dar mais base pra você. Então, eu tenho que, particularmente, treinar mais o rio, porque eu com manobra de rioflip vou te falar, mano. Manda o kiki 20 vezes, mas o rio, se for pra mandar o rio, assim, umas 3 vezes seguidas, é difícil, hein? Preciso treinar mais rio. Aí, mano, você consegue mandar uns 4 kiki aí, sequência? Ó, manda no pezinho, então. Caraca! Ô, mas agora eu quero ver um rio flip. Chegou o menino, bora secar aqui. Aí, ó, vai achando que vida de atleta é fácil, ó. Vai. Vai pensando, assim. Mais uma coisa, cuidem da pista de vocês, galera. Sempre bom, aí, deixar a pista organizadinha. Eu esqueci o rodo hoje, mas... Aí, ó. Tá virando aqui, ó. Aí, galera, já tirei aqui a parte do coimão. E essa parte aqui. E ali, já tá quase secando. Agora, a piscina ali, ó. Bom, devolvi o rodo ali pro rapaz. A camiseta, não sei se vai dar pra ver, ó. Chega, tá uma carinha de mal, ó. Dois olhos e a bocona, ó. Mano, suando. Já fez até um desenho na camiseta. Uf! Sério, galera. Tá meio abafado, sabe? Então, você vai secando, vai vendo essa puxada. Mas, como vocês viram, ó. Já secou aqui em cima. Lá no coimão tá quase. E aqui também tá em processo. Por isso que é bom treinar todas. Então, eu vou mandar cinco heel flip em sequência. E só bora. Pra pegar o treino de hoje. Como eu não sou tão bom no heel flip. Tentar os cinco aí. E é isso, galera. E vocês em casa, treinam a malabra que vocês estão com dificuldade. E só bora. Consegui acertar, galera. De primeiro, o desafio. Fiquei impressionado. Porque eu tenho bastante dificuldade mesmo com o heel flip. Como vocês podem ver no vídeo. Ele tá saindo até com o pé meio fora. Um tá caindo meio torto. Mas, consegui acertar o cinco. Já é progresso. E esse é o intuito. Então, é isso, galera. Treinem aí. Uma manobra que vocês querem muito. E... Que, tipo, quanto mais você treina. Às vezes, não é nem, tipo... Você treinar pra caramba a manobra, sabe? Mas, tipo assim. Todo dia que você for andar. Se você mandar cinco. Tá ligado? Cinco vezes a manobra. Sequência. Já é um adianto. Porque... Você não vai aprender da noite pro dia, tá ligado? Você não vai aprender da noite pro dia. Então... Se todo dia você treinar cinco. Dá um mês, dois. Pá, não sei. De repente já tá boa a manobra. Aí eu vou fazer isso com vocês. Hoje o desafio foi do heel. E vocês treinem aí a manobra que vocês estão com dificuldade. Ou que estão... Tem um pouco de receio, né? E deixa nos comentários aí a manobra que vocês estão com receio. O que que... O que que rola aí. Que pra mim... Tem uma noção, né? Morou? Depois eu faço até um tutorialzinho pra vocês. Então, galera. O quadro de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu vou trazer mais manobras pra o vídeo não ficar tão grande. Então, nos próximos eu faço mais desafios de manobras aí que eu tô com dificuldade. Vocês também deixam no comentário. Eu posto um vídeo me marcando lá no Instagram. Meu Instagram é esse aqui, ó. Que eu quero ver vocês lá treinando. Demorou? Então é isso, galera. Tamo junto. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa aqui nos comentários pra me saber se vocês querem de novo esse quadro aqui. Se vocês querem mais desse estilo. Demorou? E é isso então, galera. Tamo junto. E é nóis.